Calma! Antes de você ir para o meu vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu workshop. É um workshop gratuito e online, onde eu vou te ensinar como passar em cálculo. Eu vou te dar o passo a passo, tudo o que você deve e não deve fazer para aprender essa matéria aqui, que assusta tanta gente. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link para esse workshop, que você clica e vai enviar 4 a dia 11 de novembro e eu te espero lá para você aprender cálculo de uma vez. Vamos lá, vamos fazer esse exercício então. Eu vou substituir 2 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 ao quadrado mais 5 dentro de uma raiz, menos 3 sobre 2 menos 2. 2 ao quadrado, 4 mais 5, 9 raiz de 9, 3 menos 3 sobre 2 menos 2. Isso dá 0 sobre 0. Está indeterminado. Isso é uma conta. O que é uma indeterminação? É um valor que eu não sei. Quanto que é 0 sobre 0? Eu não sei. Não sei. Mas, professor, não era para dar 1? Não! Porque isso aqui é uma aproximação. Quando eu estou falando de limite, é uma aproximação. Está dando 0 sobre 0. Aquele 0 não é exatamente 0, o de cima. E o de baixo também não é exatamente 0. É muito próximo, mas não é. Eu não sei quanto que é. Por isso que eu tenho que resolver esse problema. E quando eu olho para esse limite, eu vejo que quem causa o problema para mim é x e o oposto do 2. Qual o oposto do 2? Menos 2. Aí eu olho e vejo que aqui embaixo já tem x menos 2. Eu só preciso fazer aparecer em cima. Certo? Como que eu vou fazer aparecer em cima? Através daquele lindo, sofisticado e maravilhoso produto notável. Vem comigo. Limite que x tendendo a 2, que raiz de x quadrado mais 5 menos 3 sobre x menos 2. É isso que nós temos lá. Eu vou multiplicar pela mesma raiz, pelo mesmo 3 e só vou mudar o sinal. Está negativo? Vou colocar positivo. Em cima e embaixo. Lindo, lindo, fantástico, fantástico. Bacana, professor. E agora? Agora eu aplico aquele produto notável. Vai ficar limite de x tendendo a 2. Olha só, negativo. Olha só, positivo. O que eu vou fazer daqui para cá? O que eu vou fazer lá naquele produto notável? Eu elevo ao quadrado. Elevo ao quadrado. Raiz, quando eu elevo ao quadrado, some a raiz. Vai ficar x ao quadrado mais 5. E aqui eu elevo ao quadrado. Qual é o quadrado de 3? 9. Só que tem um sinal de negativo. Beleza. E aqui eu vou permanecer. x menos 2 vezes raiz de x quadrado mais 5 mais 3. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Quando eu sei quem causa o problema para mim, eu deixo de ser um robozinho. que sai fazendo conta aleatória e começa a fazer cálculo que faz sentido. Por que, professor, que você não fez uma distributiva daqui para cá? Que isso era quando eu fazia isso. Eu fazia. Por que você fazia, Bruno? Porque eu não sabia resolver. Aí eu fazia caca. Por que que eu não faço isso? Porque quem causa o problema para mim é x e o oposto do 2. Quem é o oposto de 2? Menos 2. Ele já está aqui lindo e reluzente para mim. Ele está aparecendo para mim para eu poder cortar com ele, com um igualzinho a ele em cima. Igualzinho vai aparecer. Igualzinho. E está pedindo um irmão. Fala, coloca o meu irmão aí em cima para cortar comigo. Se eu distribuir ele aqui, depois eu vou ter que arrumar um jeito de voltar ele para cá. Que o meu objetivo é só eliminar ele. Só eliminar ele. Vamos lá. Limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado 5 menos 9 dá menos 4 sobre x menos 2 vezes raiz... Que caceta! Aqui, ó. Aqui vem até aqui, ó. Isso. Raiz de x ao quadrado mais 5 mais 3. Olha aquele produto notável que a gente estava falando lá, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b vezes a menos b. Lá na primeira live, lá no começo, quem estava comigo desde o início... A Jéssica estava comigo desde o início. Eu usei exercícios utilizando esse cara aqui, ó. Que nada mais é do que isso aqui, ó. Nesse sentido, né? Nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um número menos outro. Eu transformo em uma multiplicação. Por que que eu vou fazer isso, professor? Para aparecer o x menos 2. Professor, não entendi. Eu preciso fazer aparecer o x menos 2. Certo? Eu olho para esse cara de tantos exercícios que eu já fiz. Eu estou no 44 e até o 10, lá no começo, teve vários exercícios que eu usava isso aqui, ó. Vários exercícios. Por isso que uma lista de exercícios tem que ser organizada por grau de dificuldade. Você começa do mais bobinho e vai evoluindo. Eu não começo do mais difícil para o mais fácil. Eu começo do mais fácil para o mais difícil. Daqui para cá, o que aconteceu? Eu tirei a raiz, certo? De lá para cá, eu levo ao quadrado. Daqui para cá, eu tirei a raiz, ó. A ao quadrado. Raiz de A ao quadrado, A. Raiz de B ao quadrado, B. Um positivo e outro negativo. É isso que eu vou fazer. Limite de x tendendo a 2. Eu pôs 3 mais para cá. Raiz quadrada de x quadrado, x. Raiz quadrada de 4, 2. Só que um é positivo e o outro é negativo. x menos 2 vezes raiz de x quadrado mais 5. Mais 3. Lindo! Quem causa o problema para mim? x é o oposto desse número. Qual o oposto desse número? 2 negativo. Ele aparece em cima e aparece embaixo para eu cortar. É esse o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo. Só aparecer quem causa o problema em cima e embaixo. E aí ficou limite de x tendendo a 2. De x mais 2 sobre raiz de x quadrado mais 5. mais 3. Agora que eu resolvi o meu problema, eu substituo o 2 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 mais 2 sobre 2 ao quadrado mais 5 dentro de uma raiz. mais 3. 2 mais 2, que 2 mais 2 feio aqui, dá 4. 2 ao quadrado, 4, mais 5, 9. Raiz de 9, 3. Mais 3, deu 6. Isso dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 2 e vai virar 2 terços. Acabou. Lindo. Sensacional. Fantástico.